Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, queridas almas infinitas de luz, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Crotidão, o canal onde você encontra as melhores orientações, direcionamentos e revelações de possíveis acontecimentos na sua vida. Vamos para mais uma semana de leitura de tarot para o signo. Para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador e quântico integrativo e oraculista, sou o fundador e idealizador aqui do canal. Antes de mais nada, já vou dizer para vocês as opções, para você já ir pensando em qual que você vai escolher. Na opção número 1, com o tarot das fadas, o Shadowscape, o Quartos do Fumê. Na opção número 2, tarot hermético com a Jaspe Leopardita. Você pode assistir as duas leituras e ver qual o ressoal mais na sua energia, você pode fazer uma pergunta para cada monte ou você pode entregar de fato para o universo e escolher uma das opções e analisar, adequar a sua realidade. Lembrando que é uma leitura coletiva e intuitiva, não vai ressonar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai ressonar sua energia. Pega para você somente o que é seu e assista também seu ascendente, sua lua, os signos fortes dentro do seu mapa astral, que aí você vai ter ainda mais orientações, direcionamentos e revelações. É o seguinte, recadinhos do dia. As leituras do mês de outubro da Juliana lá no nosso Brasil já estão no ar. No final do vídeo você tem o link para você clicar e assistir. E se você é uma pessoa que gosta de colecionar tarot ou trabalha com tarot, não tem esses decks, mas sentiu o desejo de adquiri-los, aqui na descrição desse vídeo eu sempre deixo os links para quem quiser adquirir. E aqui na descrição tem também os dois links do e-book de animal de poder para clore que a Juliana lá do Ato Brasile produziu para todos nós. E tem também o link para aquisição do e-book de manifestação através da lei da atração produzido pelo canal Seu Astral. Lembrando que o Seu Astral e o Astro Brasile são canais parceiros do Espaço Gratidão. Então convido você a se inscrever nesse canal. E eu queria fazer uma pergunta, você já faz parte da comunidade do Espaço Gratidão? Se você não faz, sugiro você passar a fazer. Uma, porque você não paga nada por isso. E duas, porque quem está na comunidade do Espaço Gratidão tem acesso a benefícios exclusivos, como desconto, conteúdos exclusivos também. E tem mais. Logo, logo, já já, eu e a Chu, nós vamos começar a oferecer mapa astral para todos vocês. A gente está terminando, estamos ajeitando, estamos afinando todas as coisas. E para quem é da comunidade, haverá um desconto super especial de inauguração desse novo trabalho. Então fica atento, se você não entrou ainda, entre. É só entrar em contato comigo. Aqui na tela vai aparecer algumas vezes o meu número de telefone. Então entre em contato comigo. Me chama para agendar uma consulta, para agendar um curso, para entrar na comunidade. E você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Outro ponto muito importante. Portal 1010 chegando e nós vamos fazer um ritual coletivo, utilizando a mesa radiônica com a proposta de... O que você deseja mudar radicalmente na sua vida? Dentre vários aspectos energéticos presentes nesse dia, o Arcano Regente e a Roda Fortuna, e pensando em tudo isso, eu e a Chu, criamos esse ritual coletivo. No final do vídeo, tem o link para você clicar e ir lá assistir um vídeo que eu preparei sobre o portal, sobre esse ritual coletivo, explicando todos os aspectos energéticos, qual que é a proposta da mesa. E eu tenho certeza que depois de assistir, você com certeza vai querer participar desse ritual, porque será maravilhoso. Já estamos divulgando aí a terceira edição da Jornada de Arcanjo Miguel, de 21 dias. Então fica ligado, façam as suas inscrições. Quem tiver dúvida, me pergunta. Está feito todos os recados. Então, sem mais delongas, bora para o que interessa, bora para as leituras. Virgem! Bem, para você que escolheu a opção número 1, quarto de fumê, bora lá! Sete de paus. A estrela. Pagem de ouros. No fundo do deck, nós temos um cavaleiro de copas. Embaixo do cavaleiro de copas, nós temos a imperatriz e o alvo, né? Se você tem conexão forte com o leão ou tem leão forte no mapa, vai lá assistir a leitura de opção de número 1 de leão, que provavelmente pode ter alguma relação com vocês, porque o sete paus caiu exatamente na mesma posição. E já começando aqui, para vocês, o sete paus me fala muito sobre você aí. Precisando ter resiliência. Precisando acreditar mais e confiar mais na espiritualidade. Tem uma proposta aqui, algum tipo de oferta ou proposta chegando para você, para algo novo. Pode ser para um novo relacionamento, se você está solteiro ou solteira. Se você já está num relacionamento, pode ser do teu parceiro ou parceira para um avanço dentro da relação. Então, se for profissional, financeiro e material, temos aí uma energia de você receber uma proposta de um novo cargo ou de um novo trabalho. E eu vou dizer para vocês que alguns, olha, me veio aqui agora. Alguns de vocês podem se deparar com o teu parceiro ou parceira, falando para você que quer ter um filho com você. Podemos estar falando disso. E aí, alguns virginianos e virginianas estão inirresistentes. Estão aí meio que se esquivando. E eu vou dizer para vocês que eu sinto que essa esquiva é por uma ausência de fé. Ausência de confiança, sabe? É... Vou dizer para vocês que, assim, a estrela diz que você não precisa ter medo, que é para você confiar porque vem bons momentos através dessa energia. Parece que vocês estão com dificuldade para confiar na espiritualidade. E aí, eles estão falando, calma o seu coração, não tenha medo. Porque, assim, você vai construir algo magnífico aqui. É um novo trabalho, um novo estudo, um novo relacionamento. E se tratando de filhos é um novo relacionamento, não deixa de ser. Mas aqui é uma construção. O Pai de Ouro é alguém que vai lá começar algo para transformar ou desenvolver esse algo em algo grande. O caminho do Pai de Ouro é o rei de ouro. Nós estamos falando para vocês de uma energia, de uma proposta, de uma oferta que vem para vocês, para vocês construírem algo grande. Talvez, para vocês entrarem nessa nova energia, vocês precisem estudar alguma coisa. Vocês precisem fazer alguma coisa. De qualquer forma, você vai precisar ter resiliência. Você vai precisar acreditar no seu poder pessoal. E você vai precisar arregaçar as mangas. E vem coisa boa. Pode se preparar porque vem coisa boa. É um esforço que você não vai fazer em vão. É um esforço que você vai fazer e vai trazer frutos, resultados. Beleza, galerinha? Adequem aí a tua energia. E se você vai ficar por aqui, deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Segue a gente nas outras redes sociais. E se você vai continuar comigo, bora lá para a leitura número 2. Para vocês que escolheram a opção Jaspi Leopardita, bora lá. Oito de paus. Cinco de paus. A imperatriz. E no fundo do deck a gente tem o nove de paus. E embaixo do nove de paus a gente tem aqui o julgamento. Virginianos e virginianas que escolheram a opção número 2. Pode ser que vocês recebam aí. Ou tenham recebido uma comunicação aí. Que deixou você meio confuso. Deixou você meio encafifado aí. Com a tua mente burbulhando de pensamento. E tem a ver com algo novo. Tá? Pode ser que tenha sido uma movimentação. Algumas de vocês. De repente vocês foram viajar. Conheceram uma nova pessoa. E agora estão confusos. De repente vocês foram viajar. Conheceram uma pessoa que te fez algum tipo de proposta. Falou sobre algum tipo de trabalho. Falou sobre algo pra ti. E deixou você confuso. E algum de vocês pode até já ter adentrado essa nova energia. E assim o nove de paus com o julgamento. Independente do que seja aqui. Se foi uma comunicação. Se foi uma viagem que você conheceu alguém. Tá? Um trabalho. Uma pessoa. Eu estou conversando com virginiais e virginiais. Que não estão conseguindo organizar sua mente. Estão muito confusos. E percebam que nós temos. Três cartas de fogo e dois arcanos maiores. Imperatriz e julgamento. Estamos falando aqui pra vocês. Provavelmente de algo. Que assim. Estava já no seu caminho. Estava já no seu destino. Ou está no seu destino. Te trazendo uma reconexão com a essência. Te trazendo um renascimento. Te trazendo aquilo que você realmente merece. Porque aqui o julgamento. E diante da carta. Nove de paus. Que é uma carta. Que fala sobre não desistir. De continuar. Porque a benção está feita. E quando a gente olha aqui. O julgamento. Depois a gente vê aqui. Rainha de ouros. O sol. A estrela. Nós estamos falando aqui. De alguns virginianos e virginianas. Que estão se deparando com algo novo. Ou vão se deparar com algo novo. Que traz um certo conflito. Uma certa confusão na mente. Até pela velocidade. E que agora estão pensando em desistir. Ou não tem certeza se vai dar certo. E por isso. Tem também. Essa energia de querer parar. De querer abortar. Essa energia. Abortar essa missão. Esse novo. Mas o universo está falando. Não faça isso. Porque é isso que vai trazer para você. Uma reconexão com a sua essência. Um renascimento. Com muito mais autoconfiança. Com muito mais solidez. Com muito mais estabilidade. É você se sentindo seguro. Segura. Principalmente a nível material. Para a grande maioria de vocês. É uma questão profissional. Então se prepare. Porque vem coisa boa aí. Não desiste. Não desiste de nada. Pelo menos não agora. Espera até a leitura da semana que vem. Dá mais uma semana. Se permita um pouco mais. Porque aqui. Se você está nessa energia. Não é para você desistir. Porque vem coisa boa. Ok? Então. Deixa o seu like. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente nas outras redes sociais. Vejo vocês na semana que vem. Namastê. Gratidão. Arro.